Salve, salve galera, bom dia, bom dia, mais um vídeo do Centro da Cava 7, estamos juntos! Quem tá chegando agora, ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like! Galera, vamos dar um rolê num lugar diferente agora aqui, tô acompanhado do Marcos com a sua Twister amarela, vamos pegar uma estradinha agora aqui que sai lá em Caxias, que eu não filmei ainda pra vocês, vão acabar conhecendo hoje, eu não sei o nome do lugar, hein, mas eu vou ver se eu vejo alguma placa ali, alguma coisa que indique o nome, aí eu falo pra vocês, tá pessoal? Aqui galera, ó Segue o bairro, vamos lá! Lugarzinho bem bacana, eu já andei uma vez aqui É show de bola! Paisagem top da Serra Gaúcha! É passeio, hein galera? Aqui não tem nada de top speed, não tem nada de correr, é passeio mesmo, hein? Pra curtir! Ó, o Marcão vai passar aí Aí ó Curtiu o passeiozinho? Olha só que visual pessoal, olha o visual da Serra Gaúcha, hein? Tem o caminhão galera, um caminhão amarelo ali que a gente viu ali, rapaz, vocês vão ver na sequência do vídeo ali, um caminhão, aqueles americanos, aqueles norte-americanos, sabe pessoal? Muito top mesmo, vamos ver na sequência do vídeo aí Aqueles caminhão assim, grande, sabe? Nossa Senhora, galera! Bom dia pessoal, olha só o caminhão aqui que tem no posto Fagundes Olha só o caminhão Paremos aqui no meio do rolé pra olhar esse caminhão Olha só pessoal Aqui no posto Fagundes Descendo por Galópolis, olha aí galera Olha só os canos do bagulho, cara Olha só o tamanho dos canos Aqueles caminhões norte-americanos, né pessoal? Olha só Olha bem o caminhão, cara Show de bola o caminhão, galera Olha o cromado, os detalhes dos cromados, olha só Dá pra se enxergar ali, ó Sensacional, hein galera? Faremos aqui no rolê pra ver esse caminhão aqui Tomar um cafezinho aqui no posto também Tá eu e o Marcos aqui, o Marcos com a Twister dele Show de bola, hein pessoal? Voltamos galera Olha só que lugar show pessoal, olha É pra curtir mesmo, galera A umidade característica, né? Então pega o sol aí Ui, olha só galera Olha aquele morro lá em cima, pessoal Olha lá, ó Sim? É, Tomo Másco tá fazendo sinal Olha aquele morro lá em cima, galera Não, a Serra Gaúcha, olha o pessoal de moto Aí, ó galera Ah, os caras que estavam ali no posto Ah, pessoal Aqui é um lugar top mesmo, galera Ui, olha só que lugar lindo Morrão ali à direita, olha só Típico da Serra Gaúcha É o legítimo rolê pra carregar as energias, galera Recarregar as baterias para a semana que está começando Olha só, cara Olha só que visão É legal, né? É, o Marcos não conhecia esse trecho aqui Sim, olha lá Ele tá mostrando Olha lá, pessoal Olha o morrão que tem lá Uma pedreira, olha lá Olha só, pessoal Que lugar bonito Realmente, galera Olha lá em cima Acho que vocês conseguem ver Olha só Não, não É cada lugar que eu vou dizer, hein Aqui não tem nada de top speed Não tem nada de correr demais É só pra curtir mesmo, galera Olha só Só na tocada do bagulho De boa Olha mesmo Tem gente que acha que moto esportiva não dá pra andar de boa, hein Estão muito enganados, galera Vai embora Olha o visual, pessoal Olha Mata Virgem Não tem Olha, tudo asfaltado, galera É show de bola Quem é aqui de Caxias e região Aí eu dou a dica, hein Dá uma voltinha por aqui Que não vão se arrepender Que é muito legal E asfalto bom, hein, galera Olha só Asfaltinho aí De boa qualidade, cara Olha aí, ó Mais um Os caras de custom aí Dando a banda O rolezinho pra curtir Alto aí Não tem nenhum buraco, hein, galera Muito bom mesmo Pra andar com uma moto esportiva Aqui é que nem um tapete É muito bom, galera O asfaltinho Pra quem gosta de curva Esse trecho aqui é sensacional Muito show Lembrando que Quem não é inscrito no canal Está assistindo esse vídeo Se inscreva Ative o sininho E deixa aquele like esperto Mete o dedo no like, hein, galera Olha a curvinha Olha as pedrinhas soltas aí, galera Ó, viu Muita bike aí Pessoal curtindo de bike Tirando o domingão aí Pra dar uma voltinha de bike Também, né, galera Olha só Ui, o visual, galera Olha só, pessoal Nossa Olha, galera É a nossa Serra Gaúcha, hein É assim, pessoal Mas uma empresa Deve ser o quê, mano O Mime é uma vinícola Alguma coisa, né A gente está de olho Nas pedrinhas, hein, galera Visual magnífico Olha aí O chaminé, galera É, ó Um fogãozão além aí O cara está defumando Alguma coisa, hein Nas curvinhas de respeito, hein, pessoal Caxias do Sul Bairro São Caetano Comunidade São Paulo Agora eu vi uma placa ali, galera Comunidade São Paulo Aqui, hein A minha esquerda aqui, ó Vai dar uma boa andada por aqui, pessoal Realmente é bem Anda bastante, né Falei pro Marcos Falei pro Marcos Que o trechinho aqui É bem É bem compridinho, né É, o cara Dá uma boa Olha a umidade, galera Olha só O marco está olhando A moto dele Sim Laguinho lá Dá uma passadinha aqui Vamos pegar Puxar a fila um pouco É, galera O bagulho é Sensacional Olha a casa bonita aí, ó Top o rolê, pessoal Top mesmo Olha o laguinho aí Acredito que deve Tá chegando perto da cidade já Mais uns quilômetros aí Olha só Que visual, galera Muito top Começou a aumentar o número de residências Estamos chegando Próxima cidade já Deu mais uma empresa aqui Meio que chegando já Na área urbana, né Aí, ó Bom, galera Vamos encerrando por aqui Esse vídeo Espero que tenha gostado Do rolê aí No novo lugar É, nós estamos juntos Um abraço Santa Cavacete, galera Uma boa semana a todos Até o próximo vídeo, galera Valeu Fui, pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti